Ah, vamos ficar sem os 50 subs de presente, isso significa que, como era uma aposta, cada um de vocês tem que dar 50 subs de presente. Não vejo a hora de poder abraçar e ficar bêbado com vocês. Deu a lógica, né, família? Deu a lógica. The Last of Us dominou completamente Game of Thrones, o que era o previsto, na verdade. Ah, The Last of Us, cara! Caraca, eu jurava que ia pra Ghost of Tsushima. Caraca, estou muito feliz, velho. Queria que fosse pro Thomas. The Last of Us, part 2. The Zika, man! Not today, guys! Not today! Not the Zika! Yes! Again, a big congrats to all the other games we're nominated with. The Last of Us, part 2. again, a big congrats to all the other games we're nominated with. Everyone at Nolly Dog. Mãe! Bate o mone, bate o mone, vai! Força! Bravo! Agora, 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 vamos ouvir, vamos ouvir Espera Ah, mas é claro, né? Ele falou que eu não sabia Quero novidade agora Ah, cara, tem a gente a ver Ah, afa, afa Poderia perder muito público, talvez Não sei Olha lá, galera Hora da verdade Ih, a Sony ganhou, rapaz Ah, ah 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 meu deus só pra irritar o chat é galera só pra irritar o chat mais um prêmio aí pra The Last of Us arroba do mais merecido vai dizer o chat talvez é é parcelado quem leva o game do ano de 2020 muito bom, muito bom, merecidíssimo jogo corajoso maravilhoso Música Música